Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é Jim Bernardes e eu estou aqui para te dar uma dica muito bacana e muito importante sobre postura e ergonomia. A gente vai falar sobre uma forma saudável para você sentar no seu set, no seu kit de bateria e poder tocar de forma confortável, sem se machucar e sem desenvolver nenhuma lesão. Beleza? Então assiste esse vídeo até o final e tenho certeza que essa dica vai ser muito útil para ti e para a tua vida. Quando a gente fala em postura e na ergonomia para tocar, eu acredito que a primeira coisa seja identificar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente no banco, no centro. A gente não pode apoiar o peso nas pernas porque a gente precisa das pernas para tocar. Eu preciso das pernas para tocar no bumbum, eu preciso da perna para abrir e fechar o chimbal. Então eu não posso ter peso em cima dele, senão cada vez que eu for abrir eu vou ter que deslocar todo o meu corpo para um lado ou para o outro. Certo? Então como começa isso? Começa com a tua coluna completamente reta. O teu peso apoiado, do teu tronco apoiado no teu abdome e na tua lombar. E com isso liberando as tuas pernas para poder se movimentar e tu poder tocar. Beleza? E isso que eu penso sobre a ergonomia. Agora uma coisa interessante também, combinada a isso, é a montagem do teu kit. Como tu monta o teu kit de bateria. Nesse caso aqui eu estou usando um kit reduzido, mas já serve como exemplo. Como que eu penso aqui? Por exemplo, aqui. Sem nenhum desconforto, eu tenho isso aqui. Está vendo? Tudo centralizado, todas as peças próximas e sem eu precisar abrir cotovelo, sem eu precisar trazer os braços muito para trás, certo? E com uma postura bacana nos pés. Pode olhar aqui, na minha perna, não tem um ângulo reto. O ângulo está um pouco mais aberto, eu estou um pouquinho mais afastado da bateria. Arruma o equilíbrio, centraliza teu peso em cima do teu tronco, em cima do banco, aqui e libera as tuas pernas. E uma coisa importante também que vai te salientar, os pedais. É muito importante que você tente trabalhar com os dois pés, um ao lado do outro, na mesma linha. E não com algumas pessoas que colocam o hi-hat aqui em cima, o hi-hat aqui atrás. Isso causa um completo desequilíbrio do teu corpo. Porque se teu pé do chimbal está aqui e teu pé do bumbo está aqui, como é que tu vai se equilibrar, cara? Fica muito torto, entende? Então, arruma os pedais, né? Eu sempre falo para a galera pensar como se fosse um acelerador e uma embreagem. Eles próximos, na mesma linha, que é a linha da perna, uma linha natural, e um pouco mais para trás, para que eu tenha liberdade para tocar e para que eu consiga ficar completamente reto. Se eu conseguir manter meu peso centralizado aqui, no meu abdômen, eu tenho total liberdade para tocar e para fazer todos os movimentos que eu preciso fazer sem precisar jogar meu corpo para trás ou para frente, certo? Por quê? O que acontece? Algumas pessoas, alguns bateras, tocam assim, meio para frente. Cara, faz isso com a tua batera que vai perceber. Você está sentado reto. No momento que tu joga teu peso para frente, automaticamente, cara, o teu peso todo está no teu pele, não está mais no teu tronco. Então, tanto uma bombada, quanto uma abertura de chimbau, tu precisa movimentar o teu tronco. E esse não é o espírito. O espírito aqui é de liberdade e independência. As tuas quatro vozes, como a gente chama, teus dois pés e tuas duas mãos, precisam estar completamente livres para tu tocar. Por isso, o teu centro de gravidade é o tronco, certo? Então, assim, dica fácil para assimilar. Arruma os pés como se fosse uma embreagem ou um acelerador na mesma linha. Senta um pouquinho longe, mede aqui pela tua caixa com a linha do teu tronco. A tua caixa não pode ficar aqui, se tu sentar muito em cima, né? Tu não pode ficar forçando isso aqui. É aqui, relaxado na mesma linha do ombro. A perna também, relaxadinha, um pouco mais para trás, não muito em cima do pedal. E coluna reta e abdômen e lombar. Contraído com uma forma de conforto. No começo pode parecer estranho, mas depois fica muito bom e tu consegue tocar por longos períodos sem sentir dor, sem sentir fadiga. E o principal de tudo, né? Tu não causa lesões em ti mesmo. Tu não vai se machucar, tu não vai desenvolver um problema de coluna, um problema de hernia de disco, como acontece com várias baterias. que ou toca assim, ou toca assim, certo? Assim, com certeza tu vai ter muito mais longevidade, muito mais saúde no teu play, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, salva esse vídeo do teu favorito e compartilha com os amigos. Se prepara, porque em breve tem muito mais material vindo por aí, beleza? Um grande abraço e tamo junto. Até a próxima. E aí E aí E aí